E... aspeta! E... aspeta! 3 and 4 and... 2 and... 2 and... 2 and... 2 and... 2 and... 3 and... 3 and... 3 and... 4 and... 3 and... 3 and... 3 and... 4 and... 4 and... 4 and... 4 and... 4 and... 5 and... 4 and... 5 and... 5 and... 6 and... E vem de volta do chão, Botticelli E o cheio do vento é tão forte, eu posso dizer que o som não é errado Como um piano, em Havana, até o river Do, do You Can Find Me Do, do You Can Find Me Do, do You Can Find Me As the sound go back into the water There's a mockingbird singing for us Who will kill him? Who will so blame? What a pity She was so, 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 so cute I love you